Bom dia, bom dia, e hoje é dia de Popcorner. A gente tem Starfield? Olha, tem Starfield, tem Little Nightmares 3, tem Project Q, que agora é Portal, tem Gamescom. Olha, tem muito jogo hoje. Então, tem novidade do mercado de jogos? Sim. Tem Abragames na Gamescom e esquema de exclusivos novos na Epic. É só jogo nisso, Bruna? Qual é? Não, não se enganem que essa semana eu fiz um pupurri dos lançamentos da semana e do que vale a pena assistir com a maior calma do mundo. Não é só jogo, prometo. Ainda não conhece o Meio? Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, curte e comente. O Meio é também uma newsletter e você pode ter todas as notícias fresquinhas do dia logo de manhã pra não sair falando bobeira por aí. Eu sou Bruna Bufara. E eu sou a voz da razão e da piada, a Nath. Faça-me o favor, vai, pegue a sua pipoquinha e bem-vindo ao Popcorner. Hoje, esse domingo, é o último dia da Gamescom. Se você não sabe a relevância da Gamescom, é um evento anual de jogos que acontece em Colônia, então acontece aqui em Colônia, na Alemanha, e é o maior evento de jogos do mundo. Sim, é maior aí do que a E3, até porque, né, a E3 nem acontece mais, né? É, que descanse em paz, né? Vamos fazer um minuto de silêncio. Pronto, pode ir. Tá chegando? Obrigada, Nath. Pois é, realmente, a E3 aí falecida depois da pandemia, até antes da pandemia, e o clima já tava ficando lá embaixo. Mas, pelo menos a gente tem a Gamescom, que serve justamente pra dar uma esquentada em todo o mercado de videogame e trazer novidade do mundo inteiro. Mas, vamos falar uma coisa inusitada esse ano, porque esse ano teve aí uma novidade na Gamescom, tá? O Brasil participou como parceiro oficial do evento. Ah, mas e aí, né? O que isso quer dizer? Pois é, o Brasil levou a Abra Games e a Apex Brasil na delegação brasileira lá pra Colônia, na Alemanha. Então, o que é o legal disso aí, né? É que isso tudo foi pra promover o cenário brasileiro de jogos, e aí, pra possivelmente trazer investimento pra cá. Pois é, o discurso que o Brasil levou pra Gamescom, que inclusive é bem legal, foi esse aqui, ó. O Brasil, em 2021, teve uma receita de 2,3 bilhões de dólares em jogos digitais. E quase 75% da população brasileira joga jogos com frequência. Existem mais de mil estúdios de desenvolvimento no país, o que representa um aumento de 169% em relação aos últimos quatro anos. Em 2018, o país tinha só 375 estúdios do tipo. O discurso do presidente da Apex Brasil, o Jorge Viana, foi esse aqui, ó. Temos muitos talentos e precisamos criar um ecossistema propício para tirar vantagens disso. Afinal, é uma indústria gigante. Um belíssimo discurso pra quem tá querendo trazer investimento pra o desenvolvimento de jogos brasileiros. Você pegou isso nesses dois discursos, nessa nota toda aqui que a Brasil Games levou pra lá? Porque é exatamente isso que eles querem dizer. O que eles estão dizendo é, o Brasil gasta dinheiro em jogos, o Brasil tá tentando desenvolver, o Brasil cresceu nos seus estúdios de desenvolvimento. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer... Olha, pessoal, a gente é um mercado gigante. Não é só o mercado mais importante da América Latina. É um mercado que pode ser muito maior do que isso. Vamos investir aqui. Muito legal, né? Mas vamos lá. Neste ano é mais importante ainda, porque o evento trouxe mais de 60 países. Pois é. Mas o evento começou ali na quarta e começou com um climão, né? Pra variar, porque ali, no último Game Awards, quem lembra, né? Esse aqui é o que aconteceu nesse evento, dessa vez. Pois é. Climão. Quem lembra que no último Game Awards ali, um jovenzinho entrou no palco, roubou o discurso e ainda foi preso depois? Pois é. Mas vamos lá, porque, ó, o que dá pra perceber é que o Geoff Cayley aprendeu bastante a lidar com trolls na vida real. Porque, vamos lá, na Gamescom ele simplesmente segue a vida, não dá pra ouvir direito o que o invasor fala, a gente entende que é alguma coisa ali de GTA que ele pede, a câmera corta pra longe, dá pouquíssimo tempo de tela pro troll, ele não vai ganhar fama, não dá pra ver direito o que eles querem, o que eles estão pedindo. Vida segue e o evento começa com uma salva de palmas, bem diferente do que aconteceu com esse menino aqui, que até foi preso. Pois é. O evento começou, palmas, o que veio? Starfield e Little Nightmares 3. Starfield que a gente aí já tá sabendo faz um tempão, e Little Nightmares 3 foi aí os primeiros jogões comentados da noite, tá? Vamos lá, lembrando que Starfield já lança na semana que vem pra PC e Xbox. E Little Nightmares 3 é só em 2024, mas aí estreia com um novo modo de co-op online pra você dividir seu medo, seus cenários aterrorizantes com outra pessoa. Então vamos aí aos principais anúncios, porque pessoal, teve muita coisa, muita mesmo. Porque ó, Starfield já tava tendo holofote mesmo fora do evento, tá? Mas como a Gamescom, o entusiasmo pro jogo ficou maior ainda porque mostraram a primeira missão completa do jogo. Sim, se você tiver fim de ver spoilers, você pode procurar online, a gente não vai mostrar aqui. O Phil Spencer, que aí é o diretor de jogos da Microsoft, deu uma série de entrevistas, reiterou várias coisas que ele já tava falando, como por exemplo, que o Xbox realmente aí não tem a necessidade de ter uma geração de meio termo. O que vai acontecer, né? Isso aí é por causa dos rumores que a gente tá tendo do PlayStation 5 Pro lançar como uma atualização de meia geração, né? Então entre o PlayStation 6 vai ter o PlayStation 5 Pro. Isso é um rumor. E o que aconteceu? O Phil Spencer tá batendo ali na tecla de que o Xbox não vai seguir o mesmo caminho. Apesar de que o Phil Spencer já falou também que o Xbox está aí no começo, no fim do seu começo. Então o que aconteceu com o Xbox? Essa nova geração já tá chegando ao fim de ser uma nova geração. E agora já é a geração atual. A novidade por trás dela já tá acabando. Mas ó, teve muita entrevista. Então vamos continuar. Teve demonstração exclusiva do Forza Motorsport que parece aí incrível. Tem novas pistas, tem novas atualizações, tem novos tempos. Muita coisa. Tivemos Age of Empires 4 que vai entrar no Xbox e na Game Pass. Inclusive achei muito legal. Parabéns. E também teve teaser. Pois é. Teve teaser pra série live action de Fallout que vai estrear na Amazon Prime em 2024. E aí provavelmente o você do presente que tá vendo esse vídeo, que é o nosso você do futuro, já vai conseguir ver o vídeo do teaser. Porque enquanto a gente tá aqui gravando, ele ainda não foi lançado abertamente pro público geral. Exatamente. O que a gente sabe é que tem explosão, óbvio, né? E que é em Los Angeles. Então assim, Los Angeles, gente, é um cenário maravilhoso pra você fazer uma série de um futuro apocalíptico. Porque Los Angeles tem meio essa carinha, né? De deserto. Continuando. Baldur's Gate 3, nosso RPG favorito do momento, também irá lançar para Xbox ainda esse ano. Mas, tem um porém. Não vai ter a famosa split screen no Xbox Série S. Mas, pelo menos, ainda vai ter o cross save com o Steam e o Xbox. Pois é. Mas, ó, não é só. Porque é uma semana gigantesca pros jogos de novo. Fora da Gamescom, a gente teve um anúncio e eu... Eu não quero ser pessimista, vai. É aquele anúncio que a gente fala que parece tenebroso, frustrante. É. Lembram do Project Q da Sony? Ele teve preço e nome anunciado, né? Agora tá aí rebranding, né? Agora tá correto. É o Portal. Playstation Portal. Fica aí, né, na mesma sigla do amado PSP, onde o P significava portátil. E, nesse caso, o P não pode significar portátil porque, na verdade, ele não é um console, né? Então, ele é aí só um P de Portal. Porque ele não é, de fato, muito portátil, né? Tá. E aí, qual é? É pra você jogar dentro de casa, porque você só pode jogar conectado ao seu Playstation 5 via Wi-Fi. Ou seja, é um controle remoto com tela à distância e nem tão à distância assim, né? Gente, que frustração. Não tem nem Bluetooth. Olha, vai custar 199 dólares, que, pra quem não sabe, é o preço do Switch Lite, tá? Vou até mostrar aqui que é o preço do Switch Lite, que nem vai a comparação. Porque nem é uma concorrência direta, tá? Porque o Switch Lite é um console por si só. E o PS Portal não é. Eles estão até usando isso aqui como uma maneira de mostrar que você vai poder dividir a televisão com outra pessoa. Enfim, não foi só o PS Portal que lançou, né? Lançou também o Earbuds, né? do PlayStation e o novo o novo headset de Elite. O que aconteceu de novidade? O PS Portal não tem Bluetooth. Então, os dois fones são via Wi-Fi. Eles são wireless. Tem aí uma famosa pegadinha, né? Porque se você era acostumado a comprar os headsets do PlayStation pra usar no computador, agora isso vai vir a um preço extra. Pois é. Pra quem era acostumado a ter a dongle do PlayStation, né? pra simplesmente adaptar o computador não vai ter mais. Agora, a dongle que é esse USBzinho aqui vai ser vendido separado a um preço extra. Pois é. E os fones os dois fones vão se conectar diretamente ao PlayStation e ao Portal. Mas, se você quiser ir comprar eles pra usar no computador ou no Mac vai ter que comprar aí o USBzinho separado a um preço extra. Pois é. Enfim, pessoal. É um lançamento é um lançamento um pouco triste, né? Ah, mas a gente pode terminar esse bloco de um jeito mais agradável mais alegre principalmente pra quem é pobre, né? Porque o Game Awards teve data anunciada vai ser dia 7 de dezembro e vai ser transmitido em mais de 30 plataformas digitais incluindo YouTube Twitch Steam TikTok e o Twitter X chama aí e diz aí se você quiser a rede falecida do passarinho. Isso aí. Pelo menos a gente tem aí uma nota feliz que é a data que todo mundo vai sentar na frente da TV pra ver o Oscar do video game. Lançamentos estreias teasers uau! Vamos lá! Pois é, gente, a Soca lançou antecipadamente essa semana com dois episódios que é o spin-off de Mandaloriano, né? E palmas pra belíssima escolha da gigante Rosário Dawson eu adoro a Rosário Dawson desde muitas séries antigas dela e desde aparições mais recentes como ela em Demolidor, né? Perfeita. A Soca aparece por primeiro lá em Clone Wars como um desenho que ela é uma uma jovem pequena padrão aprendiz do Anakin Skywalker e se liga, hein? Que pra acompanhar tudo certinho é bom que você tenha visto pelo menos o Star Wars Rebels mas vale a pena, tá? A animação é muito legal e também está disponível na Disney Plus Exatamente fica cada vez mais difícil acompanhar mas tudo bem A Soca talvez seja o melhor lançamento da semana olha aí as notas como que está sendo a aceitação da audiência e o que mais que a gente teve, né? A gente tem a segunda temporada de Invasion que não foi tão bem recebida assim pelo público Pra quem não assistiu Invasion aí lançou em 2021 num começo bem lento tá? Bem lento e ela terminou parecendo ali um episódio só parece um prólogo de uma história completamente nova que vem depois A série sobre invasão alien acabou que focou muito no drama humano e a gente até às vezes esquece dos alienígenas fica bem aqui parecendo o pôster o alienígena tá lá atrás a gente tá focando mais aqui nas pessoas o que pode de fato ser interessante mas vamos lá que na segunda temporada a série segue deslumbrante os visuais são lindos e tem quem goste do desenvolvimento lento então também pro gosto de cada um olha aqui como ela não foi tão bem recebida mas enfim tá lançando agora também episódios novos na Apple TV vamos para a terceira temporada temporada de Only Murders in the Building que já tá rolando e na terceira temporada a gente tem a participação da especialíssima Meryl Streep se juntando ao trio Charles, Oliver e Mabel a série divertidíssima ainda aproveita da Meryl Streep para fazer piadas do roteiro maravilhoso aquela série gostosa redondinha engraçada perfeita para nos acompanhar no fim de um dia cansativo sabe para acompanhar toda terça um episódio novo na Star Plus 6 meses isso sendo sendo confiante pretensivo loucos ainda pensando no menu do caos sim menu do caos mas considerando horrível temos que recomeçar agora eu não acredito que eu finalmente possa falar sobre essa série porque eu tava me contendo porque eu já tinha assistido a segunda temporada então vamos lá uma das melhores séries dos últimos tempos finalmente tem a segunda temporada estreada aqui no Brasil sim eu tô falando de The Bear essa série magnífica que mantém a excelência na segunda temporada chegou na Star Plus vale a pena ver? vale Jeremy Ellen Light que interpreta o personagem principal ele brilha mais uma vez mas não só porque assim a interpretação de todos os outros nessa temporada tá tão maravilhosa a gente tem aí também cameos maravilhosos nessa temporada e pra mim o troféu vai pro Richie que é o Ibon Moss Bacarac porque sério que interpretação humana que interpretação delicada eu nunca achei que eu fosse chorar com Taylor Swift mas por conta do Richie aconteceu assista assista bem devagar delicie cada episódio tal qual como se fosse um prato de peito com muito cuidado pra você delicie com calma aproveitando cada segundo tenha um tempo depois pra digerir as informações pra digerir os sentimentos e a emoção que a série te dá e tenha a mesma vontade que eu de fazer um tour num restaurante que tenha uma estrela Michelin porque olha você vai sair com essa vontade voltando aqui pra jogos gente a gente sabe que o que move uma empresa pra ser bem sucedida é a quantidade de exclusivos que ela consegue vender né? o tamanho do catálogo conta óbvio mas quanto mais exclusivo maior a chance do cliente se converter aquele console ou aquela loja né? pois é é o caso da Epic Games que tá vindo com tudo pra cima da Steam olha a Epic tá investindo pesado em exclusivos com um contrato tentador tá? o que que tá lançando aí? é o Epic First Run caso um estúdio queira lançar um jogo exclusivo pra Epic os desenvolvedores ficarão com 100% da receita por 6 meses pois é é bem tentador porque esse contrato ele não tem muita pegadinha então por 6 por 6 meses desculpa por 6 meses 100% da receita do jogo é da desenvolvedora a Epic não ganha nada então o First Run é isso aí a Epic lançou uma página inteira pra explicar e como que funciona normalmente normalmente a Epic fica aí com 12% da receita pra ela então 12% da Epic 88% é da desenvolvedora mas nesse caso com a exclusividade por 6 meses tudo é de quem fez o jogo depois desses 6 meses volta pra 8812 então 88% pra desenvolvedora 12% pra Epic olha parece bem tentador pras produtoras né porque a Epic tem 68 milhões de usuários ativos por mês e os jogos exclusivos ainda vão ganhar banner anúncio e vão aparecer bem na primeira página né exato porque vai ter todo esse sistema de publicidade do jogo por ser exclusivo da Epic e vamos lá 6 meses não é um tempo tão longo ao mesmo tempo que não é um tempo tão longo pra você aí ter 100% da receita pra desenvolvedora não é um tempo tão longo pra depois você poder vender em outras plataformas pois é a venda do jogo pode acontecer simultaneamente em outras lojas específicas e depois desses 6 meses o jogo pode ser vendido em todos os lugares ou seja até na Steam porque o período da exclusividade vai ter vencido é pois é parece muito bom pra essa verdade né é o que eu tô achando a participação do programa será pelo próprio método de autopublicação no portal da Epic pra desenvolvedores a partir de outubro então se você aí participa de uma desenvolvedora se você quer lançar um jogo saiba que tem esse acordo aí que vai lançar a partir do dia 16 de outubro na loja da Epic e assim realmente 6 meses não é muito pros dois pontos de vista não é muito pra Epic ficar fazendo publicidade do jogo e não é muito pra desenvolvedora porque depois em 6 meses já pode jogar lançar o jogo na Steam já pode lançar o jogo em várias outras lojas realmente maravilhoso uma jogada aí da Epic maravilhosa pra cada vez mais competir com a Steam até porque a Epic já lança aí um jogo de graça por semana e normalmente são jogos maravilhosos que custam bem caro e a Epic lança aí de graça pra todo mundo é uma maneira de fazer todo mundo tá ali na Epic de uma maneira ativa né mas ainda falando de jogos de PC Xbox Playstation e logo menos no Switch o maravilhoso Coat of the Land lançou um crossover com o outro perfeito Don't Starve Together o que parece feito pessoalmente pra mim porque assim se você vê a minha conta da Steam eu jogo Don't Starve desde o Alpha sim desde que os devs tinham um fórum e atualizavam o jogo semanalmente com o feedback dos jogadores faz muito tempo muito tempo pois é o update inclusive é gratuito é um novo modo de jogo do Coat of the Land pra comemorar que o jogo fez um ano e vamos lá os jogos aí tem um estilo bem parecido aqui é Don't Starve Together que a gente está vendo e aqui é Coat of the Land os jogos tem aí uma uma semelhança entre si uma semelhança aí meio ah num estilo mais sombrio mas um sombrio fofinho imagina ter um Weber ali como membro do seu culto que fofo maranhinha pra você devotar fofo né e você sentiu falta de falarmos da greve essa semana me conta aqui que semana que vem a chance dela aparecer de volta é grande meu muito obrigada pela audiência e vejo vocês domingo que vem às 11h15 até lá e vejo vocês